Fala, eu sou o Truculou, que acompanha o canal Careca do Café Oficial. Estamos mais uma vez aqui para falar do Esporte Clube Bahia. O Bahia que vai hoje, sábado, para o seu sexto jogo na temporada. O Bahia que já atuou quatro jogos pelo Campeonato Baiano e um jogo pela Copa do Nordeste. Hoje é contra o Atlético de Alagoinhas, valendo pela Copa do Nordeste. O Bahia precisa de um triunfo. Na estreia do Bahia na Copa do Nordeste, venceu o Campinense. Foi um jogo de 3 a 1, mas o resultado não condiz àquilo que foi a realidade do jogo. No meu entendimento, o Bahia não jogou muito bem naquela partida. E logo em seguida também tivemos o Bavi, que o Bahia também não atuou bem. A torcida fica esperançosa que a equipe volte a atuar melhor. E a gente está esperando. A torcida sempre apoiou o Esporte Clube Bahia. E dessa vez que vai ficar de fora. Entendeu? Então, quero deixar um forte abraço aí para o meu amigo Careca do Café de Itapuã. E toda a nação tricolor. Peço que se inscreva no canal que não é inscrito. Dê aquele joinha. Compartilha nos grupos de WhatsApp que vocês têm aí falando do Bahia. E também temos o canal Bahia na Europa. Bahia na Europa que traz uma realidade do torcedor que mora fora do Brasil. Especialmente na Europa. Então, a gente tenta reunir essa galera aí para falar do Esporte Clube Bahia. Infelizmente, nesse momento, o clube passa por um mau momento. Está um momento perturbado nos bastidores, entre a diretoria e também dentro de campo. O Bahia, apesar de não ter perdido ainda nessa temporada, ainda bem. Mas o clima, o time não atua bem em campo. Não convenceu o torcedor ainda. Então, é isso, torcedor. Vamos apoiar. Essa torcida é maravilhosa. Essa torcida é gigante. Sempre apoiou esse clube. E não é dessa vez que vai ficar de fora. Então, vamos passar essa energia positiva aí para o Esporte Clube Bahia. Para esse elenco. Para que eles possam vencer esse jogo de hoje contra o Atlético de Alagoinhas. Tudo bem? Vou deixar meu placar aqui. Meu placar eu vou arriscar em 3x1. Um 3x1 para o Esporte Clube Bahia, né? Aquele jogo um pouco assim, também um pouco dramático, vamos dizer assim. Dramático. Mas, no final vai acabar tudo bem. O Esporte Clube Bahia vai vencer, sim. E vou deixar um forte abraço também para a Careca do Café Oficial. Careca do Café Oficial aí de Itapuã. E deixar que tem vários grupos de WhatsApp aí. Isso aí. Compartilha, galera, nos grupos de WhatsApp. Vamos fortalecer os canais que falam do Bahia aí. Valeu? Um abraço. Bora, Bahia! 1x2 2x3 4x4 3x4 7x6 1x4